DKF também, de alguma forma é inclusivo estamos com a equipe Unidos Fisch Antônio Carlos Antônio Carlos, a sua percepção no evento, está um evento familiar está um evento tranquilo sempre foi e você, por ser cadeirante o que você gostaria que tivesse mais? Uma esteira até a água todo o benefício para quem é deficiente é bom, né? tudo que se puder fazer para melhorar a acessibilidade não é só na praia, é no rio todo aqui, nesse evento quais foram as dificuldades que o senhor percebeu? Olha, eu na verdade eu não consigo ir até lá com a cadeira então é uma dificuldade Zé, já fica atento aí vamos ver se ano que vem a gente consegue uma esteira até a água até a água, é o que mais? agora a união do nosso grupo é muito grande eu não fico com dificuldade não vou lá e vou no caraca condições de ser incluído então tá aí gente, fica o aviso é o nosso grupo principalmente ele faz um evento primetral de especiais tá, de especiais? é pô, legal pessoas com deficiência dia 27 de outubro vai ter aqui não, lá em Mangaratiba um evento só para especial aí ó dia 27 um evento só para especial aonde mesmo? Mangaratiba Praia do Saco Praia do Saco então vamos acompanhar aí DKF também inclusivo oh, 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 oh oh, oh oh, never let me go oh, never let me go oh, oh oh, oh